Bom dia, pessoal. Meu nome é Wagner Dori. Estou aqui direto da minha sala com essa oração da manhã. Só para mostrar um pouco a minha sala para vocês. Aqui é a minha sala, Buda, as mesas. Aqui é a pirâmide de cobre, onde as pessoas são atendidas aqui. Faço atendimento. Aqui é a pirâmide também com a mesa cósmica cigana. Onde aqui eu tenho Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, São Jorge, Eurum. Minha bola de cristal, os organites. Meu álcool gel já aqui. Minha máscara, que eu acabei de chegar da rua. Santa Sara. Meus baralhos, meus tarôs. Vários tarôs. Eu tropecei, gente, porque na pirâmide tem vários... São drusas, né? São drusas. Aqui minha pirâmide tem já um coraçãozinho aqui, que é de proteção. Uma pirâmide de cobre em cima. Nossa Senhora Aparecida. Tem aqui a parte xamânica também. Os livros, né? Porque dependendo eu tenho que pesquisar para ver como eu posso estar ajudando as pessoas. As mesas. Mesa dos acturianos. A mesa apométrica, a mesa também da Michelle Gil, a mesa Mécuba Divina. Aqui tem as ervas, né? Aqui tem mais baralhos, mais tarô. A espada. Eu faço dança com espada. Algumas velas. Meu japa-mala. Meu chapéu. Opa, Tiago. Né? Os anjos. Aqui também o pessoal pode esperar. Né? E aqui eu faço atendimento com a mesa cósmica cigana. Vamos fazer hoje com a mesa cósmica cigana. Eu vou fazer junto com vocês. Eu vou... É... Pegar o baralho cigano. O baralho cigano. E vou... Estar jogando junto com vocês. Né? E ao mesmo tempo vamos gradear com as... Primeira carta para o trabalho. Trabalho para todos. Olha, aqui deu a carta... A carta do trabalho. Deu o lírio. O lírio. Eu falo para vocês que a gente está passando por uma certa dificuldade agora. Mas o lírio também traz a prosperidade. Faz de vocês o rei, a rainha. O três. Vocês todos são pessoas de sorte. Né? Na espiritualidade. É... Vai devagar, né? Que é a escada. Vai devagar. Calma. Tudo vem no momento certo. Tá? Vamos lá. Família. Família o trevo, né? O trevo também mostra assim, ó. Às vezes vocês têm três caminhos. E tem que procurar sempre seguir em frente. O três também é a sorte. O trevo também é sorte. Então vocês têm sorte na família. É a reunião das famílias agora, né? Na prosperidade. As cegonhas. Novidades. Renascimento, né? É a carta um. Guerreiro, guerreira. É a carta sete. Espiritualidade. Um e sete dá oito. Oito é prosperidade também. É riqueza. É tudo. Na proteção de vocês. A lua, né? Vocês têm a proteção tanto o dia quanto a noite, né? É a carta trinta e dois. Que é três. A sorte, dois. Estão te dando a segunda chance. Três e dois dá cinco. Cinco. Para de ter dúvidas. Siga em frente, né? No relacionamento, o sol. Esse ano é o ano do sol. Que é três também. É sorte. Um. Vocês são guerreiros. Quatro. Nós estamos no ano quatro, né? No ano quatro, que é vinte e vinte, né? Dois e dois são quatro. Então, estou fazendo uma leitura por cima. A parte da espiritualidade. Vidas passadas. Confie em Deus. Confie em vocês, né? Que é o três também. O seis. Para de ter dúvidas. Siga em frente. O nove, né? O nove significa espiritualidade totalmente, né? Eu mesmo só gosto de tudo nove. Os amigos. O chicote. Acredite. Você parece que não enxerga o que o universo quer te mostrar. O universo. As pessoas estão te mostrando várias coisas. Mas você parece que não aprende, né? Você vive apanhando com o chicote e não aprende. Tem que aprender que a vida é seguir para frente, tá? Eu estou jogando do meio diferente. Por quê? Aqui é a mesa cósmica cigana. E eu estou abrindo também, que é o baralho terapêutico, né? O tarô terapêutico para vocês. Para vocês automaticamente com esse baralho Lelormand também. Veja bem, na magia. A magia está dentro de você. Pare de acreditar em tudo que vê. Pare de ficar, sabe, encucando. Não. Para de encucar. Na saúde. Na saúde, mostra o cachorro, né? O cachorro mostra... Seja amiga de você mesmo, né? Acredite mais em você. A ansiedade, né? O pessoal está muito ansioso. O pessoal está com depressão. Então, está precisando mais escutar um pouco mais de vocês. Que é o 1. Diz que vocês são guerreiros. O 8. Também vocês são prósperos. O 9. Acredita mais na sua espiritualidade. As pessoas normalmente deixaram de acreditar nelas mesmo. O meio. Vamos dizer o lobo, né? O lobo. O lobo era o irmão do cachorro. É o... Antes de vir o cachorro veio o lobo, né? E mostra também que vocês podem ser astutos. Que também pode ser a raposa, né? Fique esperto. Nesse momento que nós estamos vivendo, agora tem que ficar esperto. Seja amiga de você mesmo. Acredite na sua força interior, que é o 1. O 4. Não deixe de acreditar na sua prosperidade. Quem é vocês? O 5. Chega de ter dúvidas na sua frente. De vocês. Aqui, ó. Vamos lá. No trabalho. Chegou a hora de você parar de reclamar. Ficar mais esperta. Para de reclamar que as coisas estão vindo pela metade. Faça com amor, né? Faça com amor. Mas vamos mudar um pouco essa carta aqui. Da proteção. Olha, gente. As coisas que estão acontecendo são passageiras, gente. São passageiras. Isso tudo vai mudar. Isso tudo vai mudar. E vocês comecem a escutar dentro de vocês as mensagens que o espiritual, que Deus está passando para cada um de vocês. Vocês mudando, vocês vão conseguir, automaticamente, estudar a vocês mesmos. Está na hora de vocês terem mais estudo. Aproveitar esse momento em casa. Estudar mais. Dar uma segunda chance, que é o 2 para vocês mesmos. 6. Manter o equilíbrio. Mantenha o equilíbrio dentro da casa de vocês. Comece a manter o equilíbrio. Que vocês mantendo o equilíbrio, o mesmo veneno que a cobra solta, também é o soro que vai te proteger. Aceite a troca da pele. Aceite a troca da pele, porque a cobra, ela troca de pele. Aceite a mulher, seja forte. A mulher, significa que vocês são protegidos também por Nossa Senhora. Não importa a religião, mas as mulheres estão aí. As Marias também. Mãe Conin, Inhaçã, Oxum. Vamos acreditar mais na força. A cobra também mostra que vá devagar. Não tente correr na frente dos bois. Vá devagar. E a cobra só mexe com você se você mexer com ela. Feche sua boca. Vocês falam muito a vida de vocês para todo mundo. Vocês fechando a boca, vocês vão conseguir dormir melhor. Tirar essa ansiedade, essas coisas. E ficar com esse pensamento negativo. Vamos na espiritualidade. Comece a acreditar mais em vocês. O amor próprio. O amor que tem dentro de vocês. Na família, solte a mulher que tem dentro de vocês. Sejam mais carinhoso com o pai, com a mãe. Porque mesmo sendo homem, nós temos os dois lados. Ying e O, né? Então, quer dizer, tem hora que você precisa ser mais calmo. O homem, tem hora que a mulher precisa ser mais feminina. E muitas mulheres procuram o sagrado feminino, né? Esse meio também, esse chicote aqui eu não gostei. Olha aqui, pessoal. Então, o navio. Aceite as mudanças. No momento, vocês têm que aceitar o que está acontecendo no planeta. Porque os caminhos vão se abrir para todos vocês. Isso são coisas que estão acontecendo nesse momento. Mas nós vamos colocar para tomar conta do nosso meio, Arcângel Miguel. Vamos colocar Rafael para tomar conta também da nossa parte da família. Vamos colocar o Gabriel para tomar conta também. Vamos colocar Mãe Quanim para não deixar nada no nosso trabalho. Para cuidar da nossa parte do nosso trabalho. Vamos colocar seu Zé para tomar conta aqui das magias. Colocar também uma turmalina negra. Colocar uma outra pedra. Vamos colocar um urbonite aqui na nossa parte da espiritualidade. Vamos colocar uma pedra aqui para os ciganos. Vamos colocar um punhal nos defendendo aqui da saúde. Vamos colocar um ovo áurico. Vamos colocar a mão de Fátima para nos abençoar na nosso relacionamento. Vamos colocar um cachimbo de preto velho também aqui. E protegendo vocês todos com o cachimbo de preto velho na saúde. Vamos pedir para o GUM, São Jorge, cuidar dos nossos amigos. Batalharmos. Vamos colocar o mago aqui também com a magia defendendo contra a magia. A magia só quebra com magia. Vamos colocar o guerreiro de proteção aqui. Vamos colocar o guerreiro de proteção da gente. Vamos colocar a Saint Germain trazendo as mudanças. E com a chama violenta, violenta, violeta, quebrando todas as energias negativas que estão no planeta. Vamos colocar na nossa prosperidade. Vocês podem fazer com que sentirem um perfume. Para perfumar a vida de vocês no relacionamento. Trazer o homem que está aí dentro. A mulher que está aí dentro. Vamos colocar essa pedra de ferro aqui. Para você ser mais valente dia após dia aqui no seu meio também. Vamos colocar uma pedra de vulcão aqui na sua prosperidade. Para proteger a sua prosperidade. Vamos colocar um cristal também na sua prosperidade. Vamos colocar um cristal também violeta. Saint Germain. E protegendo a todos vocês. Protegendo a cada um. Vamos colocar uma pena xamânica agora. Também aqui na cura para vocês. Fazendo a cura aqui para vocês também. E aí eu vou fazer agora uma oração para ajudar. Vamos fazer o seguinte pessoal. Eu senti agora um chamado para fazer com vocês o decreto para essa mesa cósmica cigana. Que ela está aqui. Todos vocês. Veja bem. Está sendo protegida com cobre ao redor. Eu estou fazendo para todo mundo que está assistindo aqui. TV Galáctica. Em nome e pelo poder da amada presença de Deus eu sou. Em nosso coração. Em nome de Arcanjo Miguel. Com sua autoridade de príncipe dos arcanjos. Eu sou comandado. Que a chama azul desça, desça, desça. Sobre todos que estão ouvindo. Carbonize completamente toda a energia negativa e destrutiva que assediam vocês. Eu sou o poder do príncipe dos arcanjos. Arcanjo Miguel dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo. Pela força do fogo azul do pai. Do todo poderoso. Toda a energia destrutiva. Linha de força negativa. Toda a obsessão. Tudo que é menor que a perfeição. Que vem impedir a todos vocês que estão assistindo. De seguir o rumo livre de assédio e de vibrações. E de seres que não são da luz. Pelo poder solar. Da fusão da chama violeta de Arcanjo Miguel, Eleurim e Austreia. Vocês são comandados agora, nesse momento. Ó seres que não servem a luz. Afastai-vos do Cristo. De todos vocês. Para que possa viver dentro da lei do seu verdadeiro ser. Em nome de Arcanjo Miguel. É gravado no peito de todos vocês. A cruz azul infinita. De poder. E de proteção. De Arcanjo Miguel. Estou aqui agora passando de frente, gente. Ó, se sintam. Aqui que vocês estão sentados. Aqui na cadeira. Embaixo da pirâmide. Tá? Sendo envolvido nessa pirâmide de luz azul. Luz dourada. Luz. Violeta. A luz verde de cura. De todas. Os 24 raios. Que os discos solar. Eu tenho aqui o disco solar também, ó. Eu vou terminar já o decreto. Entre dentro da casa de vocês. Tá? Que a sabedoria dos livros. Traga uma sabedoria a todos vocês. Pedindo nesse momento. A partir. Em nome de Arcanjo Miguel. Eu sou gravado no peito de todos vocês. A cruz de infinito amor. E proteção. De Arcanjo Miguel. Aonde quer que vocês todos estejam. Essa cruz estará brilhando. Brilhando como o sol. Afastando de vocês qualquer vibração, condições ou coisas. Condições que desejam se apoderar de seus corpos ou de sua energia consciente. A partir de agora, vocês todos são portadores da cruz da chama violeta de Arcanjo Miguel. E essa cruz será vista por qualquer ser. Quanto àqueles que te assediavam, todos vocês, pelo poder de Arcanjo Miguel, Elohim, Austréia. Vocês são comandados. Que os anjos da chama azul os levem, levem, levem agora de volta ao plano astral. Para que finalmente sejam encaminhados aos templos de compaixão da amada Kuan Yin. Está aqui, ó. Mãe Kuan Yin. Tá? Mãe Kuan Yin. Da amada Mãe Kuan Yin. E que através do amor libertador da misericórdia do sétimo raio. Sejam dissolvidas energias cristalizadoras que impediam de enxergar a verdade. E isso os façam entender que também são parte de Deus. E Deus é amor. Encaminhando nesse momento com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, caímos em tentação, mas livrai-o do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado a energia dos orgonites, dos cobres, de toda a fraternidade branca, dos mestres seccionados. De todos, toda a fraternidade branca, de todas as 21 linhas que nos acompanham. De toda a força dos acturianos, as forças dos preidianos, antarianos. Dos 72 nomes de Deus, dos anjos, dos xamãs, de Nossa Senhora Aparecida. Que a força do samurai estejam junto de vocês com essa espada, cortando nessa hora qualquer energia que venha impedir vocês de seguir o seu caminho à frente. com a energia da mesa cósmica cigana, com a energia do tarot terapêutico. Eu uso o tarot, gente, como se fosse a radiestesia. Cada carta para mim, por isso que muitas pessoas vão ler agora e vão falar mas você lê diferente. Eu coloco com a energia que eu sinto, com a energia cigana, do cigano Vladimir, da energia do meu guardião, com a energia do povo cigano, com a energia que está dentro de mim, com a proteção dos médicos espirituais, com as energias também do plano maior, com a energia... Olha, Deus abençoe a cada pessoa que está aqui com essa energia. A radiestesia. Abençoe a cada pessoa essa energia que eu estou emanando. Que essa pirâmide, ela espalhe a luz em todos vocês. Espalhe amor, espalhe prosperidade. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo, né? Chegou a hora de eu sentar um pouquinho aqui na pirâmide. Estou sentado na pirâmide, encostando. E encerrando com o Pai Nosso. Não, agora tem que ser com a Ave Maria. Ali é meu dedo, você viu? Eu estou fazendo do celular, né? Ave Maria cheia de graça. Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Eu quero pedir gratidão a todos vocês. Gratidão por estar comigo. Gratidão por a gente estar reunidos. Somos guerreiros. Nós somos reis. Nós somos rainhas. Nós somos príncipes. Nós somos princesas. Cada um de você tem seu rei interior. Então, acredite. Nessa vida, Deus está sempre com vocês. Deus é amor. Deus é a luz. O caminho de nós todos. Eu acredito que agora, com a energia que vocês estão emanando para mim. Porque nós estamos emanando essa energia para o mundo. O planeta está necessitando. Hoje, às 19 horas, não percam vencimento no programa Wagner Dorin. Às 19 horas, deixe seu nome no Instagram do Wagner Dorin. Wagner com W, Dorin com M. Terapeuta no Instagram. Wagner Dorin. Terapeuta no Instagram. É só procurar Wagner Dorin. Terapeuta. Tá? E deixar o nome lá. Porque hoje a noite vai com vencimento. E esse vencimento é feito durante três dias. Tá? Gratidão por tudo hoje, pessoal. Gratidão por tudo que vocês vêm trazendo para mim. Essa energia maravilhosa. E acreditar nessa vida. Em tudo que é bom. Beijo no coração do Wagner Dorin. Tchau, pessoal. Até mais tarde, às 19 horas. Tchau.